É gente, eu tô aqui ó, levando a minha filha pra tomar vacina do Covid, que já tá na faixa atária aqui em 12 anos, né filha? Ela ali, ela vai completar 13 dia 1º de setembro, aí eu tô gravando esse vídeo dia 28 de agosto, que é o dia que começou a vacinação aí pra idade dela Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês e acompanha esse vlog aqui comigo, gente, essa realidade aqui com as crianças na rua A creche completa aqui juntinho comigo, ó Cheguei aqui, gente, olha só como tá Vou dar a volta ali pra ver o final da fila O Matheusinho tá aqui, ó, no carrinho Abriu a boquinha cheia de sono Gosto de uma rua Gente, olha só de dar fila Ó, meu Deus, não sei que horas que vou sair daí, não Olha só, gente, realidade Vou lá procurar o final dessa fila aí, né, pra não ficar E eu, até agora, sou a última aqui, né, tô no final da fila Aí vou esperar O Matheus tá aqui, só babando, né, Matheus? O que você tá fazendo aí? Ih, o que você tá fazendo aí? Vou tirar ele um pouquinho aqui do carrinho, gente, e dar um pouquinho de colinho, né, porque tá um pouco quente aqui Começou calor Olha, ele tá chutando na mão Tá chutando o que aí? Tá chutando na mão Olha lá Só baba, né, Matheus? É Só no baba baba Eu já venho com a fraldinha aqui pra... Gente, o moço tá ali fazendo a ficha da Emily Precisa do cartão do SUS Identidade Ele tá lá fazendo a ficha porque a enfermeira É que tava lá orientando, né Porque só pode trazer as crianças de 12 anos De 13, não tá aplicando ainda E essa porta aqui que eles tão aplicando Olha como é que tá, gente Chegou a ver da Emily agora Primeira dose da Pfizer, viu, gente? Esse papelzinho aqui tem que entregar o levo Doze anos Doze anos Ainda vai completar 13 Dia primeiro E ele? Um mês E ele dois meses Olha o tamanho Eu tive prioridade por causa do Matheus, né? Que era bebezinho E tchau, obrigada Vira aí, né, gente? Emily vacinada Só a primeira dose A segunda vai ser só em novembro agora Doeu, Emily? Ela tá ali, ó Não, só no começo Deu a picadinha de agulha Ai, dói mesmo, né? Normal A picadinha de agulha Às vezes quando entra ali O líquido, né? Que é a vacina Essa que ela tomou, gente Foi da Pfizer E só tá aplicando Pras crianças de doze anos Eu já tô aqui, gente Indo bater perna A gente deu uma pausa aqui Na sorveteria Com as crianças Julinho pediu aqui Já o sorvete dele Aqui Tá gostoso, hein, Julinho? Criança gosta E o moço tá montando ainda O meu lá Que eu pedi igual do Julinho Tá pronto ali, ó Esse daí é mulher de Kit Kat O do Julinho É Big Thunder E o meu é igual do Julinho O Big Thunder também Aqui tem várias opções, gente Tem até açaí também Não é só sorvete, não Ah, uma delícia Esse milkshake aí, gente A comida dele é muito gostosa Aqui, gente Encontramos aqui Uma ídola da minha filha Ela é fã da Raíssa Carvalho Digital Influência aqui na plataforma Igual a Darlene Vergonha sair correndo Pra poder tirar fotinha aqui com ela Deixa eu tirar fotinha aqui, gente Cheguei aqui na Casa do Vídeo já Aí eu vou andando aqui Mostrar um pouquinho pra vocês Que eu tô com o Matheus no colo E ele tá querendo chorar lá no carrinho, né? Então eu tô me virando aqui Pra poder conseguir gravar Tem várias coisas de casa, gente Vocês tão vendo aí, ó Fugideira Só que tá cantando música famosa, pessoal Aí vai me complicar aqui no YouTube, né? Se eu deixar o ódio original Não dá pra me ficar falando aqui pra vocês Nem mostrando assim cada... Que item que tem Cada produto com preço Essas coisas não, tá bom? Porque eu vou ter que... É... Escolher aqui o que eu vim comprar E se você quiser um vídeo assim Ah, Darlene, grava mais um pouco A gente quer ver os preços O que que tem nessa Casa do Vídeo aí Do seu bairro Comente aqui Que eu tiro um dia Só pra vir fazer isso, né? Gravar um videozinho Mostrando tudinho pra vocês E... Tem tudo, gente Aqui, ó Vocês tão vendo Tampa de vaso Cortina de box pra banheiro Esses tapetes aqui, gente Coloca dentro do box pra tomar banho Que aí evita estar escorregando, né? Deixa eu ver quanto tá eles R$29,99 Esses tapetes aqui E as cortina, ó Falou aqui também R$29,99 E essa aqui é coelhosa Fizou transparente E tem vários modelos aqui R$29,99 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E o YouTube me autoriza pra estar colocando no fundo dos vídeos, que não tem problema nenhum de eu estar usando. Mas deu pra vocês verem um pouquinho, né, as coisinhas. Tem muita coisa de casa, muita coisa bonita, vários preços. E é isso, gente. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.